Gato Félix em Bolsas Mágicas Falsas Ora, ora, aí vem o Félix com sua bolsa mágica Olá, Sr. Rock Button Eu não gosto do que ele está pensando Não gostei nadinha do brilho nos olhos de Rock Button Se eu conseguisse pegar aquela bolsa para mim, seria o melhor do pedaço E o professor não seria assim tão importante Vamos ver se Rock Button engole a bolsa falsa Enquanto isso, eu tiro uma soneca Ele dormiu Vou substituir essa bolsa por esta outra falsa Rock saiu com pressa O que ele estará fazendo? O quê? A bolsa mágica de Félix Vou substituir a bolsa verdadeira por uma falsa Félix nunca vai notar a diferença Oh, não! Parece que ninguém quis a bolsa falsa Sendo assim, acho que minha bolsa verdadeira está segura Fomos enganados Hoje não é o meu dia Vou voltar para o laboratório Ele pode voltar Mas não vai me impedir de tentar pegar a bolsa mágica Esses buracos vão me ajudar Agora é colocar no caminhão e pronto Agora vou relaxar um pouquinho Meus parabéns, senhor Acabou de ganhar um armário portátil para guardar suas bolsas e suas coisas Onde posso colocá-lo? No meu quarto Tudo pronto, senhor Muito obrigado, vou lá ver Até logo É bonito Posso guardar minha bolsa nele Puxa, esse armário é mesmo fácil de carregar Ai, a minha bolsa mágica está lá Ah, eu peguei a bolsa Ela é toda minha Ela é toda minha Muito obrigado, Rock Preciso forçar o professor a me devolvê-la Agora vou levá-la ao meu laboratório Aí vem o professor Pare onde está Estou procurando bolsas Me dê a sua Para onde vai levá-la? Para o quartel general Então é você, Rock Bottom Você não vai me enganar outra vez Então eu vou Pegar você Não pode pegar aquela bolsa mágica Tente pegá-la Me dê a bolsa Me dê a bolsa Eu preciso achar a minha bolsa mágica Imbécil Atrás dela Basta ela, minha bolsa mágica Finalmente E o professor e Rock Bottom Muito bem, Rock Bottom Nós a encurralamos Vamos Respire E aquele Félix conseguiu outra vez!